Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E as vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim E Deus Por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o tempo Certo de tudo Por que eu sei que vais cuidar de mim O seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Eu sei que vai cuidar de mim Eu sei que vai cuidar de mim Feliz Derivinha